Chefe e Tosé, interrompam-nos quando quiserem, se tiverem alguma pergunta daquelas. É isso. Margarida, se não tivesses vindo ao cinto para a meia-noite, o que é que estarias a fazer a esta hora? Os beijos com o meu marido. Muito bem. É uma boa relação a deles, não sei. É maravilhoso. Hoje. Margarida, qual é o maior clichê das novelas? Gêmeas? Pequenos almoços? Copos d'água? Queres que eu acrescente? Sim. Atores meninos a fazerem o amor. Exato. Um acidente de carro, uma morte, um casamento. Há sempre. Um nascimento, uma filha raptada. Estás a apontar? Estamos a apontar para a novela. Novelos de paixão, daqui a pouco. Novelos de paixão, fiquem connosco. Margarida, qual é o cheiro que mais te incomoda? O cheiro? O cheiro, sim. Gostas de todos? Não, mas talvez a sua, ou o cheiro que nada consiga. Margarida, se tivesses que mudar o teu nome, mudarias para qual? Mas alguém que existe ou pode ser assim tipo... Pode ser o nome que quiseres. Natasha Schneider. Natasha Schneider. Uau. Muito bem. Natasha Schneider. Era espetacular. Porzineiro. Ora bem, qual é o teu maior defeito, Margarida? E não digas que és perfeccionista. Está bem? Mentirosa. És mentirosa. Muito bem. A partir de agora eu posso dizer... Pronto. O que quiser. Margarida. Bem, foi. Muito inteligente. Há mais ou menos canastrões nas novelas agora, em comparação à altura em que tu começaste a fazer televisão. Eu acho que deve viver mais, porque também há mais atores a trabalhar. Ah, boa resposta. Muito bem. Boa resposta. Quem é a maior diva das novelas portuguesas? Ah, essa é a tramada. Eu? Ok. Esta U? Não, não, não. Assim, diva... Assim, diva em boatriz ou diva assim caprichosa? Diva caprichosa. Ah, fuck. Há gente da Margarida que está ali atrás assim. Não digas. Não digas. Não, é melhor eu levo esta comigo para casa. Muito bem. Está bem. Está certo. Margarida, sendo mãe de duas crianças, conheces melhor o bairro do Avilés ou o bairro do Panda? Definitivamente o Panda. O bairro do Panda. Se a tua vida fosse uma telenovela, como é que se chamava? Carrossel. O Carrossel da Taichão. E aconteceu o Carrossel. Muito bem. Margarida, qual foi a tua maior compra? Qual foi a tua maior extravagância? Onde é que tu gastaste mais dinheiro? Uma compra onde tenhas gasto mais dinheiro? Ou num restaurante ao Avilés? Mas para mim, não é? Sim. Assim, tipo um casaco. Um casaco? Quanto é que gostou o casaco? Não me lembro, mas foi muito caro. Muito bem. Mas era nova, era jovem, não tinha filhos, não era casada. Não precisas justificar, Margarida. Está tudo bem. Tudo bem. Margarida, nós vamos agora entrar em alta pressão. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer na Botsuana. Vá lá. Pelas suricatas. Pelas suricatas. Pelas suricatas. Pelas suricatas.